Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje eu estou trazendo uma informação importante onde poucas pessoas estão olhando. Um airdrop. Um airdrop onde, com mais ou menos 400 dólares, eu consegui me colocar nas 5 mil maiores carteiras. Por quê? Poucas pessoas estão olhando. Lembrando que eu vou deixar o link para vocês e poares aqui na descrição e vou mostrar para vocês como participar. Vamos olhar aqui os comunicados, porque eu gosto de trazer esses conteúdos onde poucas pessoas estão olhando. Se você já é membro da comunidade, você já deve ter visto eu falar sobre a área Smart Plate já faz 3 semanas, ou seja, antes de sair esse anúncio de airdrop, nós já estávamos dentro do protocolo, assim como pegamos o airdrop da Scalop. Ou seja, no link da descrição tem um grupo que você não paga nada para estar fazendo parte. Mas você pode se tornar membro do Explorador de Pool para ter os maiores detalhes. Vamos entender aqui por que a Aptos, pessoal, está num ponto interessante. Para você que não tem um token Aptos, pode ficar tranquilo que eu vou explicar para vocês. Ela atingiu essa resistência aqui de 19 dólares, que era esse topo daqui, e vem retraindo até onde? Provavelmente até os 10, 11 dólares. Ou seja, cair aí mais 30% é possível para o token Aptos no semanal. É importante a gente entender que para participar desse airdrop, você precisa ter o token Aptos. Então você tem que entender que no momento da gravação aqui, esse é o suporte. Foi a tela em cima, pontos de correção que ele pode vir, tá? Vamos pôr aqui, 13 dólares, é um ponto, e depois 11 dólares, e depois nesse fundo. Para vocês entenderem aqui, vocês vão precisar baixar a carteira PONTEM Aptos Wallet. Vai ter o link na descrição, eu não vou instalar porque a minha já está instalada. É simplesmente uma carteira igual a da MetaMask. O que tem de diferente? Atrás de um modelo interessante, onde você consegue utilizar como se fosse a MetaMask diversas chains. Lembrando também que você vai se tornar elegido a outros airdrops. Para vocês entenderem, o ecossistema da Aptos e da SUI vem atraindo ótimos investimentos. A maioria dos investimentos está sendo o Ethereum e o Solan se direcionando para esse ecossistema, que começa a entregar airdrops. Ponto importante, pessoal, para a gente poder avaliar essas movimentações. Estamos aqui no Ares Marks. Ele é um sistema de Lend. Se você está assustado aqui, tenha calma, mas preste atenção. Se você está assustado, quer dizer que você está faltando algum conhecimento. E no curso do Investify, eu explico tudo como usar essas plataformas. Inclusive, tem vídeo no canal sobre a Ares Marks Place, da Ares Marks Lend, que vai sair amanhã. Para vocês entenderem, a gente faz depósitos. Para você ver, depósito em dólar, que é o ZUSDT, um dólar de dentro da Aptos, está pagando 16%. Onde 10% é incentivado em Toco em Aptos. 16%, 12%, várias porcentagens. Então, como vai funcionar esse airdrop aqui, pessoal? Quando temos os tokens, nós conseguimos fazer Lend e Borrow. Nós conseguimos dar como colateral e como empréstimo. Então, os pontos vão contar à medida que você fizer depósitos. Ou seja, eu depositei Aptos. Vou explicar para vocês por cima essa tática. Tome cuidado, pessoal. Empréstimo, se você não souber gerenciar a saúde, o que é a saúde, como eu faço para não ser liquidado. Porque olhando isso aqui tudo em vermelho, vocês devem estar falando, nossa, o Maurício está mal. Não. E aí, pessoal? Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, alamancagem, onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneie o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Consegui com pouco capital alavancar. Hoje, no momento aqui, eu tenho 27 token aptos, tinha menos capital, tinha ali 100, 120 dólares e consegui transformar em 380 dólares usando o meu próprio dinheiro. Então, como funciona esse airdrop? Esse airdrop, você vai travar tokens aqui, você pode travar dólar, etéreo, aptos, estape, apê. Mas eu já lembro a vocês que, quando você trava aptos, o seu ponto é maior. Só que, como você está travando aptos, você tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Você está exposto ao token. O token caiu de 19, agora para 13. E pode cair mais 13,60, porque ele não achou suporte ainda. No diário, provavelmente, essa região de 13,13 é um pool suporte. E aqui também. Lembrando também que ele está chegando na região de sobrevenda, tá? Indicando que esse suporte de 13,13 pode ser um ponto ideal de compra nessa região. Porque você vai travar, vai comprar na base os seus tokens, em qualquer criatura que você queira, e vai trazer para cá. Quando você trazer para cá, você vai clicar aqui, e você vai fazer o seu depósito. Eu vou explicar essa aba para vocês. Depósito é o que está na sua carteira. Witchdraw vai ser o que você pode tirar depois de depositar. O Borrow é o empréstimo que você tira. E o Repay, você paga o empréstimo. Então, suponha, se você tivesse 10 hábitos ali, você vinha aqui e colocava o valor de 10, tá? Eu não tenho, porque eu já travei. Então, aí você vai ter na carteira. Veja que eu tenho só 0,09. Estou depositado 27,70. E além de depositar, estou ganhando 1% de rendimento. Então, está gerando um pouquinho de token hábitos aqui. Mas lembrem que a PUC eu estou, está pagando 1%. Você pode travar Ethereum para ganhar 12%. Então, olha só que interessante. Não é dica de investimento, tá? Mas esse Ethereum aqui é bem... É assim, é seguro. Não é 100% seguro, porque ele é um Ethereum envelopado. Então, vocês sabem que o Ethereum é um sintético do Ethereum criado na outra rede por alguém que provei liquidez. Um terceiro, para vocês entenderem. Então, se você tem Ethereum Hold, por que não você não assumir o risco? Você já é grande o suficiente para assumir esse risco. Traz para a área do Marketplace. Trava aqui. Vai ganhando 12% e faz um Hold rentabilizado. Notem por que eles estão dando 12% no ZWTH. Porque é o Ethereum dentro da rede da Aptos que está querendo ter mais incentivo. Então, eles aumentam a PR para você colocar. Notem que 0,01% é o incentivo normal. E 12,57% é em token Aptos que a plataforma utiliza. Então, você vai estar ganhando token Aptos, travando e gerando liquidez. Só que, olha só que interessante. Quando você clicar em Points, você clica em Points, você vai vir para essa página. Vou pedir para vocês fazerem. Conecta no Twitter, tá? Conecta na Wallet. Verifica a sua Wallet. Beleza. Para que você vai fazer isso? Para ver quantos pontos você tem. Então, no começo, você não vai ter pontos. Mas você pode usar o código que vai estar na descrição abaixo. Você me ajuda, a gente vai aumentar os nossos pontos. Porque, entrando mais pessoas, você ganha mais pontos dentro lá, referente aos tokens que você trava. Lembrando que tem poucas pessoas. Eu estou em 5 mil no ranking das carteiras. Tem milhares de carteiras. Então, mostra para a gente que é um local que poucas pessoas estão olhando. Então, se você está na sua carteira, entrar pelo link, fizer o depósito, ajudar o canal. E, se você tiver dúvidas, vem para o grupo que está na descrição. Amanhã, eu vou soltar mais vídeos explicando os passo a passo mais detalhados. Táticas de empréstimo para você fazer o quê? O seu dinheiro render e você pontuar mais. E, se vocês quiserem, desculpa, me chama no Instagram que eu monto um grupo para a gente tratar desses assuntos. Por quê? Quanto mais pessoas aprenderem sobre empréstimo, o pessoal, o melhor. Porque você tem mais ferramentas para se sair bem nesse mercado. Eu estou aqui para dar suporte para vocês. Eles têm um curso no Investify que explica para você o que eu fiz. Como eu transformei 100 dólares em 380 dólares, usando mesmo 100 dólares, gerando uma liquidez e cuidando da saúde minha. Pontuando mais dentro de um possível airdrop que vai ser bem gordinho, porque tem poucas pessoas utilizando. Já soltaram no Twitter. Você pode vir aqui embaixo e clicar aqui e ser redirecionado. Já falaram que vai ter esse sistema de pontos. E se tem sistema de pontos, você vai poder ganhar um airdrop. Vai saber, pessoal. Esse aqui é os primeiros airdrops dentro da Aptos. Preste atenção. Quando aconteceu na Solana, o dito sou, os primeiros pagaram muito. E depois os outros pagaram pouco. Então, eu não sei. Eu não vejo razão de você não participar. Traz uma liquidez para cá, faz uma alavancagem ali, traz 400 dólares, transforma ele em 1.200 dólares. Se você não souber, eu te explico como transformar em 1.200 dólares os 400, tá? Passo a passo, com didática, com tudo que você precisa saber sobre esse mundo do DeFi. Mas para isso, se inscreva no canal e deixe seu like. Se você gosta de airdrop, vamos acompanhar esse airdrop para a gente ver quanto ele vai pagar. E se realmente vai valer a pena. Lembrando que o airdrop é uma loteria. Nem sempre somos contemplados. Mas vocês podem ver que com 380 eu estou com 5.000. Pô, imagina se eu colocar 3.800. Eu vou lá para o ranking 80, 100, 100 e pouco. Aí já começa a ficar interessante. Então, se inscreva no canal, deixe seu like. Pessoal, estou sempre por aqui trazendo informação para vocês. Se não é inscrito, se inscreva ainda aí. E vamos bater 7.000 inscritos. Beleza, galera? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.